Bom dia, seu Paulo. Tudo bom? Bom dia. Você é Jôte, né? Sim, seu Paulo. Sou eu mesmo. Ah, sim. A moça ficou falando no telefone pra fazer a faxina aqui em casa, não é você? Isso, isso. Que a gente combinou ontem. Ah, sim. Então, minha filha. Eu combinei três dias com você, não foi? Isso. Foi isso mesmo. Eu tô vendo aqui que a casa do senhor é um pouquinho grande, né? Então, o valor vai ser os 300 reais mesmo, que eu até falei, né? Então, quando eu chegar aí, se tiver, se a casa não for tão grande, eu posso dar um desconto. Mas pelo que eu tô vendo aqui, não dá pra dar desconto. Espero que o senhor me entenda. Não, minha filha. Dinheiro não é problema, não. Eu te dou até um pouco a mais, sabe? Eu tenho 68 anos, eu tenho um problema no meu braço e eu também, você sabe, né? Eu sou homem. Não consigo fazer as coisas, não. Então... Então, não se preocupe que eu vou deixar a casa do senhor brilhando. Tá bom. E deixa eu te falar que você é uma morena bonita, hein? Obrigada. Como assim, generosa com o senhor? O senhor me dá um valor a mais? Eu não tô conseguindo te entender. O que o senhor quer dizer com isso? Você sabe, né? Eu sou homem, você é mulher. Então, eu vim aqui fazer meu trabalho. Meu trabalho digno, honesto. Não que os outros não sejam. Que todo trabalho é digno. Mas esse extra que o senhor tá querendo me oferecer aí, que eu acho que eu estou entendendo, eu não aceito não, tá? Eu te pago até um precinho bem, camarada. Você deu 500 reais só pra você se deitar socadinho comigo. Vamos se pôr cada um no seu lugar? O senhor fica no seu e eu fico no meu. Tá? E agora eu tô entendendo por que o senhor é um homem sozinho. Eu tô dando meia volta porque eu tô vendo que se eu entrar aí na casa do senhor pra fazer algum trabalho, eu tô vendo que eu tô correndo até um certo risco. Então, eu não desisto, tá? Tô indo. Fui.